E aí pessoal que fala pra vocês, e agora vamos estar instalando pra vocês o painel V20, eu já baixei o banco de dados aqui como vocês podem estar vendo, a tela tá meio cortadinha assim, porque eu deixei certinha pro terminal de vocês. Então a gente vai copiar aqui, desse link aqui em cima, esse endereço aqui, vai estar tudo na descrição, não se preocupem, eu vou estar deixando pra vocês tudo, bonitinho, então vocês não tem que se preocupar, cd-var-var-www-html, prontinho. Então vamos pro terminal, vou só copiar esse de baixo aqui que eu não quero editar de novo, então aqui no terminal a gente vai dar então cd-var-var-www-html, não tem nada aqui dentro, então a gente vai editar o wjet, que não tem, então eu vou editar o wjet. Isso varia de servidor pra servidor, tem servidor que já tem o wjet, tem tudo bonitinho, aqui no caso não tem. Prontinho, após baixar, a gente vai dar um zip, no V20, e também não instalou, mesmo que eu estou lá do pacote zip. Então pra quem não tá entendendo o porquê eu tô meio bravo, veja o vídeo anterior que eu postei sobre a instalação do lamp, e vai entender que eu instalei o pacote zip, e ele não instalou um zip. Certo? A gente vai checar agora aqui em nosso site, que vocês estão vendo tudo cortadinho aí, mas já dá pra vocês terem uma noção se vai funcionar. E eu errei o ip, ele ia 4, e ele veio com phpMyAdmin, certo? Já está pelo menos abrindo. Então no phpMyAdmin, você vai criar um pacote de dados, sshplus, criar, importar, escolher o ficheiro, no caso vai ser esse banco de dados aqui, que eu não vou mostrar aqui, porque no download tem umas coisas para os próximos vídeos, mas eu escolhi ele aqui, executa o protocolo, prontinho. Agora, aqui, vocês vão dar ls, cd pages, cd system, nano, pass.php, e vamos colocar a senha do seu banco de dados, no caso é senha segura. Vamos salvar, e vamos tentar logar aqui no painel, como admin, admin. Vocês perceberam que logou? Agora vem o pulo do gato. Para a gente descobrir se está tudo funcionando, a gente vai dar novo servidor. Lembrando, não fizemos o Chrome ainda, a gente vai fazer o Chrome já já. Teste, o IP é a Raspberry, não, a gente vai colocar o IP do servidor normal mesmo, que é o próprio servidor que está hospedando. A senha root, eu vou digitar aqui, e adicionar ele mesmo. Vocês viram que deu tela branca, porque não tem o ssh2, não está o ssh2. É, no caso, isso é um, por exemplo, chato. Por que é meio chato? Já está instalado. Ele não encontrou o ssh2. Vocês viram que ele deu esse erro aí. Eu vou testar com outro servidor, calma aí, que é esse daqui. E o login é pai. Sim, ele não encontrou o ssh2. E aí, que tem o pulo do gato, que eu vou ver o porquê de estudar esse erro. Segura aí, gente. Caralho. Vocês devem ter tudo aqui em cima. Galera, olha a quantidade de página que está aberta. Tudo isso para descobrir que, na verdade, o erro era que precisava desse comando. Eu fui achar isso em um fórum de 10 anos atrás. Seria uma noção? Foi nesse fórum aqui. A literais, sei lá quantos anos, seis anos atrás, para eu achar esse erro. Você não acha em lugar nenhum. Que bosta, velho. Então, aí a solução. Bora. Tá, foi solucionado. Não precisava de tudo aquilo. Era só esse comando. Já tinha instalado todo o problema. E tinha resolvido toda a dor de cabeça. Tanto que eu vou chegar aqui. Pausar aqui e já volto com a letra de servidor rapidinho. Então, se eu vim aqui agora e fazer todo o processo que eu queria ter feito desde o começo. Vocês vão ver que vai funcionar agora. Sem dor de cabeça. Foi. Cara, que inferno, velho. Que bosta. Cara, em nenhum lugar você acha isso. Em nenhum lugar. Eu tive que casar por muito tempo. Pensei a gravar, era 23h30. Já são meia-noite e meia. E eu não estou achando, cara. Foi uma hora de pesquisa. Mas está aí. Agora, bora fazer o... O Chrome. Então, já voltamos aí. Certo. Vocês vão fazer esses três arquivinhos aqui. Vou estar deixando para download aí na descrição. Vocês vão fazer o upload aqui então para a pasta principal. Da root. Após isso, vocês vão voltar para seus terminais. Vocês viram a zona que estava nisso aí, né? Vou tirar um clima na tela. Beleza. No terminal vocês vão dar um SegaMod Plus X. Asterístico. Vão dar I1 install screen. Traço Y. Belezinha. Screen traço SCROM. Ponto barra crom C. Isso vai fazer o bagulho. E screen traço SCROM. Ponto barra clean. Isso aqui vai limpar para ele não ficar derrubando o banco de dados. E está pronto, galera. Era só isso mesmo. Vocês viram o inferno que foi fazer isso. Não foi legal. Não foi divertido. Está criando usuário já aqui. Vamos criar um dia só. Não tem jeito de fazer. Clientes, novo usuário. Banana, banana, banana. Criado com sucesso. 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 Quem tá com o pai aqui não tem sador com root liberado Mas funcionou, galera Que inferno Lembrando, eu vou deixar na descrição Esses comandos Que esse set desgraçado Aqui Isso puta merda Cara, deu uma dor de cabeça Vou botar na descrição Os comandos Na descrição, no comentário fixado Porque na descrição ele vai cortar E é isso, galera Foi um trampo desgraçado A partir de ter esse vídeo